Enxugue agora as lágrimas dos olhos Pois Deus não te esqueceu Pare de chorar, pra que se lamentar Você não perdeu Vento forte, tempestade Teu barco não vai afundar Choro e desespero, medo e pesadelo Você não vai naufragar Você já esqueceu De tudo que aprendeu Do jeito que eu te ensinei Sou eu que domino tudo Não te esqueci um segundo Sou o mesmo e não mudei Eu controlo o mar e o vento E não dependo do tempo Pra mudar esta situação Pode ondas levantarem Você pode acreditar Estou contigo nessa embarcação Sou dominador de tudo Sou um Deus absoluto E te guardo aqui em minhas mãos Sou dominador de tudo Sou um Deus absoluto E te guardo aqui em minhas mãos Você já esqueceu De tudo que aprendeu De tudo que aprendeu Do jeito que eu te ensinei Sou eu que domino em minhas mãos Sou eu que domino tudo Pode ondas levantarem Pode ondas levantarem Você pode acreditar Estou contigo nessa embarcação Sou dominador de tudo Sou um Deus absoluto E te guardo aqui em minhas mãos Eu controlo o mar e o vento Eu controlo o mar e o vento E não dependo do tempo Pra mudar esta situação Pode ondas levantarem Pode ondas levantarem Pode ondas levantarem Pode ondas levantarem Você pode acreditar Estou contigo nessa embarcação Sou dominador de tudo Sou um Deus absoluto E te guardo aqui em minhas mãos Sou dominador de tudo Sou um Deus absoluto Sou um Deus absoluto E te guardo aqui em minhas mãos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto